Só porque tem bunda grande ela acha que me conquistou Só porque tem bunda grande ela acha que me conquistou Pra falar a verdade, bebê tu acertou Faz completo, faz completo, vem jogando esse popô Faz completo, faz completo, vem jogando esse popô Só porque tem bunda grande ela acha que me conquistou Só porque tem bunda grande ela acha que me conquistou Pra falar a verdade, bebê tu acertou Pra falar a verdade, bebê tu acertou Faz completo, faz completo, vem jogando esse popô Faz completo, faz completo, na agressão, caralho